Fala rapaziada, tinha um dos coleira. Família, hoje eu vou estar apresentando pra vocês uma fêmea de gola, rapaziada. Essa daqui é uma grande discussão que dá aí, ó, nos grupos, no YouTube, que a rapaziada fala que é macho, é fêmea. Aí rapaziada, isso daqui é uma fêmea confirmada, já tirou o filhote, já fizemos o exame de sexagem, aí ó, fêmea de gola. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar limpando a gaiola, certo rapaziada? Aí eu falo, nossa, tá sujo, olha, só tem isso aqui rapaziada, ó. Mas todo dia é dia de limpar. E essa fêmea está tomando Vita Gold, família. Entendeu? Bebedourinho bem pequeno, essa bebedoura é de 25ml. Eu coloco uma gotinha só aí rapaziada. Olha que fêmea de gola, limpa. Eu vou estar pausando, vou estar pegando outra fêmea de gola que está na muda, rapaziada, pra mostrar pra vocês. Aí o que que acontece? Já está com o ninho, já está com a natureza simulada, aqui ó, o ninho, ó. Certo rapaziada? Um osso de ciba, uma boa alimentação. Aí ó, aqui ó. Um clite mineral, certo? E também, aquele linha de milho misturado com a estrusada da Alcon. Tem um vídeo aí no YouTube, rapaziada. Já convido a todos a se inscrever, ver os vídeos aí, ver os conteúdos. Se gostar rapaziada, se inscreve aí, deixa aquele like. Hoje é isso aí ó, fêmea de gola. Olha que coisa linda, ela está bem fogosa. Porque o macho está aqui do lado. Olha lá, mas ela é bem mansinha, não dá um pulo na gaiola, ó. Ó, goladinha. Eu tenho três tipos de fêmeas diferentes aqui em casa, rapaziada. Tenho essa de gola, tenho outra de gola. Tenho uma que é parda, normal, sem gola. E tenho outra que ela é parda do bico azul, família. Ela é outra do bico amarelo, bem diferente. E logo, logo eu vou estar mostrando para vocês minha nova contratação. Uma fêmea de trinca-ferro também. Aí ó. Para quem manja já deve ter ouvido o chamado da fêmea de trinca-ferro no final. Ela está dando uns trincadinhos aí. Olha lá. Esse aí, o vídeo é esse. Eu vou estar pegando aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a outra fêmea. Uma que está na muda e a outra não está na muda, rapaziada. Já volto. E vou estar dando uma limpada no plantel aqui, rapaziada. Todo dia é dia de limpar, rapaziada. Todo dia é dia de limpar. Aí, rapaziada. Essa é a outra fêmea de gola, família. Está na muda. Aí, coisa linda. Tomando Vita Gold também, rapaziada. Olha a sujeira. Vita Gold. Olha que linda, rapaziada. Padronizada as gaiolinhas. Olha. Coisa mais linda, rapaziada. Ainda não tem identificação na gaiola. Tem vídeo também no YouTube de identificação das gaiolas, rapaziada. Corre lá, rapaziada. Vocês vão gostar. Olha aí, olha. Olha que fêmea linda, olha. Aí o povo fala que é um macho. Olha aí, olha. Na comunidade aí do YouTube, rapaziada, eu tenho aí a foto dela no ninho, certo? Para comprovar que é fêmea. Olha aí, olha essa de gola. Olha que linda assim. Olha lá. Tomando Vita Gold também, rapaziada. Vita Gold. Tirei o ninho dela, rapaziada. Porque ela é uma fêmea muito fogosa. Vou deixar ela fazer muda quietinha. Né? Tirei o ninho. Mas, olha. Está com a plantinha artificial. Olha aí, olha. Coisa linda. Vamos esperar aí, né? Fazer muda. Essa já está com o ninho. Mas eu vou estar tirando também. Para dar uma esfriada nelas. Porque é só mês de chuva para a época da reprodução, né? Rapaziada. Olha a fêmea de trinca. Só fazendo tchiu, tchiu. Lá no fundo. Olha ela lá. Logo, logo vem vídeo dela aí. Para mostrar para vocês. Aí. Coleira neguinho no fundo cantando. Olha a fêmea de gola. Fêmea de gola. As duas fêmeas. Aí a gente dá para perceber que essa daqui é um pouco mais nova, né? Essa daqui já é um pouco mandriaca já. Essa daqui é uma matriz que eu peguei. De um criatório. Vamos ver se a gente consegue tirar uns filhotinhos aí. Se Deus abençoar. Que já está abençoando. Então, duas fêmeas aí. Olha o neguinho cantando aqui, olha. Olha. As galas. Tudo padronizadinha, família. Investimento aí, mas... Olha lá. Aí muita gente fala. Olha a fêmea lá no voadorzinho. Aquela fêmea é daqui. Olha o dedo. Essa daqui é de papacapim do bico azul. Essa daqui é de coleira do bico amarelo, família. Pensa numa mistura doida. Olha a coleira neguinho. Então, rapaziada. Vou estar fornecendo aqui também, olha. Abobrinha. Serve para elas também. Olha aí. Tem que tomar muito cuidado na alimentação para não deixar muito obesos os seus pássaros. Certo, família? Olha aí. A fêmea lá. Espero que vocês gostaram aí do vídeo, né? Deixa o like. Vão se inscrevendo. Família, eu vou convidar vocês para entrar no meu Instagram também. Certo? Tinha um dos manejos. A fêmea está no ninho. Tinha um dos manejos, rapaziada. Já estamos com 600 e pouquinho inscritos lá. Certo? Seguindo. Lá tem foto, vídeo, live direto, rapaziada. Indo nos matos, buscar braquiária. Espero que vocês gostem aí dos conteúdos. Olha lá. Olha a fêmea. Comenta aí se vocês gostam de vídeo mais longo, vídeo mais curto. Olha que fêmea, rapaziada. Vou mostrar todas, ó. Essa daqui é de gola. Essa não é de gola, do bico amarelo. Está ficando amarelo, ó. É uma filhotona. Tem seis meses. Olha essa daqui. Essa daqui é a jurubeba. Essa daqui é a que bota ovo pra caramba e eu não consigo acertar ela. Essa é linda demais, essa fêmea. Puta que pariu. Esse voadorzinho eu peguei pro maquininha e já coloquei ela. Aí, ó. E a fêmea de trinco eu já coloquei lá no voador na dinheira dela. Ficou bonito, hein? Olha que top. Está chamando muito, rapaziada. Sua foto eu agora adquiri o macho. Aí, ó. Aqui é a minha cozinha, né? O plantelzinho aí, ó. Que Deus está abençoando. Certo? Aí eu furei tudo a parede de piso aí. Eita lasqueira. Aí muita gente fala... Uns amigos falam pra mim. Caraca, Tinho. Você investiu não sei o quê, não sei o que lá. O cara eu investi merreca. Entendeu? Comparado aí que os criadores grandes investiam. Eu investi mais ou menos aí quase já quatro mil reais. E aí muita gente fala... Pô, você é doida pra comprar isso e aquilo, rapaziada. Tem gente que gosta de carro e investe em carro. Tem gente que gosta de moto e investe em moto. Tem gente que não gosta de nada e gasta aí em bebida e em zoeira. Entendeu? Eu não. Graças a Deus. Minha cabeça no lugar. Não bebo no fumo. Minha diversão é essa aqui, ó. Os bichos. Olha lá. Vou estar trocando aqui. O Vita Gold. Certo? Deixe seu like. Se inscreve no canal, família. Pra tirar mais vídeos pra vocês. Olha como que tá o tempo aqui, ó. A chuva, ó. Olha só, rapaziada. Eita lasqueira. Mas é isso aí. Essas gaiolinhas acabei adquirindo aí, família. Barato, 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 né? Cinco gaiolas aí, quatrocentos reais, família. Olha que linda a feminha de gola, ó. Eita, bebezona. A ansiedade tá como de ver essas fêmeas tudo criando. Olha aí, ó. E tem um azulão ainda ali, rapaziada. Olha lá, a feminha de trinca toda hora, tipo, tipo, chamando. Tá vendo? Toda hora chamando. Olha lá. Eu já vou apresentar ela pra vocês aqui. Depois eu faço um vídeo melhor. Olha que fêmea bonita, rapaziada, de trinca ferro. Olha. Coloquei já o ninho também. Pra ela já ir acostumando, porque ela já tem... Vai fazer sete meses essa fêmea. Eu vou adquirir o macho, então eu já quero acostumar ela, né? Pra não se assustar quando colocar o ninho. Olha aí, ó. Olha que linda, ó. Essa é bonita demais. Registradinha. Olha o nome da bicha. Dona Maria, rapaziada. Dona Maria, onde eu moro aqui, é acostumado a ter sete filhos, hein? Vamos ver se essa daqui vai ser boa também. Olha aí, ó. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vai na descrição aí, que vocês vão ver o Instagram, certo? Que Deus abençoe todos. Ilumine nossos caminhos, nossos plantéis, nossos pássaros. E é nóis, rapaziada. Nem todo investimento, família, é perco, entendeu? Às vezes eu não posso ter nenhum filhote, nada aqui, mas... Só a alegria de ter meus pássaros é demais. Beleza? Olha que a Ana Maria acordou, ó. Manda beijo. Beijo. Olha o zóio da bicha, rapaziada. Olha o zóio dessa menina. Tô falando. É nóis. Tamo junto. Valeu.